MISERICÓRDIA ESPIRITUAL Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a obra de misericórdia espiritual, Consolar os Afletos. E a nossa reflexão é a partir hoje da parábola do Filho Pródigo, do Pai Misericordioso. Nos perguntamos, do retorno do Filho, quem na realidade ficou beneficiado? O Filho ou o Pai? A resposta absolutamente óbvia, foi beneficiado o Filho, que encontrou a casa, os bens, os afetos, a vida. Mas há uma outra resposta, foi beneficiado o Pai. Este Pai, empreendedor agrícola, tinha parado de trabalhar e passava o dia todo, só perscrutando o horizonte. Aparece claro que o Pai tinha perdido qualquer interesse pela atividade, qualquer interesse pela vida, e certamente teria morrido pela dor desta separação, se o Filho não tivesse retornado. Tem um indício precioso, que nos faz entender melhor que as coisas aconteceram como dizemos. Quando é o Pai que dá a explicação da festa, falando antes com os servos e depois com o filho maior, ele dá esta motivação. Este filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Mas quando são os servos que falam com o irmão maior, dão esta motivação, porque ele recuperou seu filho são e salvo. O Pai parece que esconde por modéstia os seus sentimentos, mas os servos manifestam nisso. Outro indício desta situação de pura felicidade é, assim me parece, o fato que o Pai nunca diz ao filho, te perdoe, seria banal. A única coisa que conta é que tu estejas aqui. É a minha alegria. Porém, é compreensível que o Pai sofra pela perda de um filho, e por isso se alegre por encontrá-lo de novo. É verdade. Porém, entre os homens. Mas este Pai, pensemos bem, é Deus mesmo. Então, é Deus que sofre por mim e se alegra por mim. Isso é incrível. Não é talvez Deus aquele ser perfeitíssimo, a quem não falta nada? Como pode, pois, precisar de mim para a sua alegria, para a sua vida? Aceitamos, cheios de admiração, esta inefável revelação, já iniciada nos profetas, como víamos no programa passado, e elevada à perfeição por Jesus. Deus, o Pai, nos constituiu seus filhos. Nós trazemos o seu nome, o seu sobrenome. Somos para ele preciosos, dignos de estima. Somos a sua alegria, somos a sua vida. Por isso, ele nos ama como uma mãe ou um pai. Nunca mais pode se esquecer de nós, nunca mais pode nos perder, nos retoma, nos acolhe sempre consigo. De modo especial, no ensinamento de Jesus, que está em sintonia com os profetas, nós podemos colher plenamente as características do amor de Deus. Elas são indicadas na parábola que comentamos e nos mostram que o amor de Deus tem como dois elementos. De um lado, o Pai nos ama, porque nos doa todo o bem. A roupa mais bonita, o anel no dedo, as sandálias nos pés, o bezerro mais gordo. De outro, o Pai nos ama, porque somos, por ele, motivos de alegria e de vida. É por isso que Deus precisa de nós, deseja a nossa existência, e, ao mesmo tempo, o nosso amor. É isso de forma permanente. Não pode absolutamente ficar sem a nossa presença. Não pode resistir ou subsistir sem o nosso amor. Morreria de dor se não voltássemos a viver com ele. Não pode absolutamente nos perder. Não pode ser feliz. Antes, não pode viver sem a nossa presença, sem o nosso amor. Por isso, nos ama para sempre. Se Deus não pode nos perder, nos levará certamente no paraíso, para que nós, sua alegria e sua vida, estejamos com ele por toda a eternidade. E aqui vai a nossa reflexão sobre esta obra de misericórdia, consolar os aflitos. Existem várias aflições, diversos tipos de sofrimentos, mas tem uma aflição essencial, a que Santo Agostinho indica, com a nota expressão, o nosso coração está inquieto. Podemos precisar melhor esta frase. Este coração está aflito, está sofrendo. Esta aflição essencial consiste na falta de Deus e no desejo de ter Deus. E esta aflição essencial pode ser consolada só pelo amor de Deus. O nosso coração ficará inquieto enquanto não encontrar descanso em Deus e no seu amor. Cabe a nós nos convencer deste amor e recebê-lo em nós. Há uma exortação de São Paulo que considero significativa para nós. Na segunda carta aos Coríntios, São Paulo diz Deixai-vos reconciliar com Deus. Ou com outras palavras, Deixai-vos amar por Ele. Deixai-vos consolar por Ele. Da consolação nasce a alegria. Seria de verdade útil fazer um discurso sobre a alegria como consequência da consolação e como elemento essencial da espiritualidade e da vida cristã. Mas não dá tempo aqui agora. Citamos somente aquela exortação de São Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. E aqui nos lembramos de uma outra passagem de São Paulo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai das misericórdias é Deus de toda a consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Consolar os aflitos se torna agora um empenho nosso. O texto de São Paulo nos diz sinteticamente três coisas. Deus nos consola para que consolados por Deus possamos consolar os aflitos. Assim, com o mesmo tipo de consolação com o qual Deus nos consola. E sendo que a consolação de Deus consiste no seu amor, o texto pode ser assim. Deus nos ama e assim nos consola. Para que amados e assim consolados possamos testemunhar o amor de Deus e assim consolar os aflitos. Mas como testemunhar o amor de Deus e assim consolar outros aflitos? Tanto com as palavras quanto com a vida. com as palavras fazendo conhecer o amor de Deus pregando o evangelho do amor de Deus por isso ensinando de forma adequada as capacidades de cada um aquilo que a Sagrada Escritura contém sobre o amor de Deus e com a vida fazendo experimentar o amor de Deus através de concretas obras de amor porém com as mesmas características do amor de Deus no estilo próprio de Deus. Mas não é fácil exprimir brevemente o que isso concretamente comporta. De forma sintética penso que é realizar atos de amor no estilo próprio de Deus. é sentir que os outros são para nós pessoas importantes pessoas preciosas dignas de estima motivo pois de alegria e de vida. Este sentimento é às vezes espontâneo como se verifica no caso dos amigos ou ainda mais dos familiares ou dos cônjuges mas é às vezes só querido como acontece no caso dos estranhos ou das pessoas desagradáveis ou dos inimigos. De todas as maneiras sentir os outros como pessoas importantes leva a toda uma série de comportamentos que podemos indicar ao menos assim com breves acendos. Em primeiro lugar a escuta do outro para conhecer com interesse a identidade única e sobretudo no nosso caso os problemas e os motivos do sofrimento. Em segundo lugar a oferta da nossa alegria mesmo simplesmente com o serviço de um sorriso. O conselho de Paulo a vossa amabilidade seja conhecida por todos. Mas tudo isso não basta ainda. Não é suficiente consolar os aflitos que se encontram entre nós. Tem um outro não digo aflito mas potencialmente aflito isto é Deus o Pai. Devemos estar convencidos meus caros irmãos que Deus espera com ânsia de receber o nosso amor. Se nós não provarmos isto para Ele Ele Deus ficará aflito como o Pai da parábola que estava aflito porque o filho não voltava. A Ele sobretudo devemos pensar quando praticamos esta grande obra de misericórdia espiritual. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.